Olá pessoal, vamos aprofundar conhecimentos na proteção contra arcos elétricos. Temos em tela um operador que irá fazer uma manobra de acionamento de um disjuntor. Perceba todos os equipamentos de proteção desse operador. É a proteção contra choque e também arco elétrico. Observe o vídeo. Você deve ter pensado que haveria explosão e arco elétrico, mas nesse caso foi uma manobra bem sucedida. Um acionamento de disjuntor e não houve a ocorrência de acidentes. Mas em muitas situações ocorrem acidentes por arco elétrico. Mas o que vem a ser o arco elétrico? Ele é uma corrente elétrica que circula pelo ar ionizado, quando ocorre a ruptura da rigidez dielétrica do ar. Isso pode ocorrer por uma falha na isolação, por um curto-circuito e principalmente quando ocorrem manobras para ligar ou desligar um equipamento, como a manobra que foi realizada do acionamento de um disjuntor. O arco elétrico pode acontecer em qualquer circuito elétrico energizado, seja ele compartimentado dentro de um quadro elétrico ou não. E para que ocorra o arco elétrico, deve haver uma corrente elétrica suficiente para sustentar esse arco elétrico. E o grande número de ocorrências de arco elétrico ocorre em instalações onde há dispositivos de manobra. É no acionamento de uma chave fusível, de um disjuntor, interrompendo corrente elétrica. Em muitas situações, ocorre o arco elétrico. E considere então um trabalhador que irá realizar uma manutenção nesse quadro elétrico. Temos diversas zonas, diversas áreas, de acordo com o grau de risco. A primeira delas é a zona de risco. É a zona mais próxima do alvo da manutenção. E nessa zona de risco, podemos ter o risco de choque elétrico e também do arco elétrico, que provoca graves queimaduras. Na sequência, temos a zona controlada e, por fim, a zona livre. Claramente, podemos perceber que a zona de risco é a zona de maior probabilidade de ocorrência do acidente. No caso, choque elétrico ou arco elétrico. E, nesse caso, o trabalhador deve ser autorizado, habilitado e utilizar todos os equipamentos de proteção para que, caso ocorra o arco elétrico, ele esteja devidamente protegido. Vamos então entender como se faz o controle de risco. Em primeiro lugar, devemos eliminar o risco. Claro, mas nem sempre isso é possível. Então, procuramos uma alternativa mais segura. E ainda, podemos fazer controle de engenharia, utilizando tecnologia. Na sequência, podemos alterar um procedimento técnico para que haja menor risco. E, por fim, temos a utilização dos equipamentos de proteção individual. E, nesse vídeo, vamos focar no controle da engenharia, que é o relé de proteção contra arco elétrico, e no uso do equipamento de proteção individual, que são as vestimentas de proteção. Precisamos entender que a vestimenta de proteção, o equipamento completo de proteção individual, depende da classe de risco, da instalação e daquela atividade de manutenção. E a classe de risco, ela varia de 1 até 4. O grau 4 é de maior severidade. E isso depende da energia incidente pelo arco elétrico, na unidade caloria por centímetro quadrado. Ou seja, a roupa de proteção, ela deve suportar essa energia incidente. E essa energia, ela depende da potência de curto-circuito e do tempo de exposição ao arco elétrico. É por essa razão que toda vestimenta de proteção vem com o valor do ATPV, que é o valor térmico de arco elétrico suportável. Ou seja, é a energia incidente máxima que aquele traje suporta, sem provocar queimaduras no trabalhador. Podemos, então, perceber nessa ilustração que temos as quatro classes de risco. E observe que os trajes de proteção, eles são diferentes, em função da energia incidente. Tudo isso de acordo com a norma NFPA 70E. E o objetivo é a proteção do trabalhador. Evitar queimaduras que podem provocar incapacidade, graves limitações, inclusive a morte. Chegamos, então, ao relé de proteção contra arco elétrico. Isso é o uso da tecnologia para detecção do arco elétrico através da luz emitida. É verdade. E esse sensor de luz, ele detecta a luminosidade produzida pelo arco elétrico. Seja dentro de um quadro, de um cubículo, em qualquer situação, e é muito rápido. Vamos, então, entender como se faz a detecção pela luz na atuação do relé de proteção contra arco elétrico. Temos em tela um quadro e observe que ele é suprido por um ramal de alimentação que possui um disjuntor geral. Temos aqui um relé e a ele está conectado um sensor de luz. E ele está instalado em vários pontos dentro do quadro elétrico. De igual modo, esse relé monitora a corrente elétrica que circula na alimentação do quadro, através de um transformador de corrente. Observe, quando ocorre uma falta e surge o arco elétrico, grande luminosidade. Temos o sensor detectando luz e o relé também verifica um crescimento da corrente elétrica que alimenta esse quadro. Então, ele caracteriza que está havendo arco elétrico. Envie, então, um trip abrindo o disjuntor e, dessa forma, temos o arco elétrico eliminado. Esse processo é ultra rápido e chega a 2 milissegundos à detecção do arco elétrico. Observe agora esse gráfico, onde temos a saída do sensor em volts em função do tempo. Nesse caso, temos um sensor que detecta som e também luz. Observe aqui o som produzido pelo arco elétrico. Temos saídas variando tensão positiva e negativa. E agora, o nível de tensão de saída com relação à luminosidade. A maioria dos sensores detectam apenas luz, mas existem sensores que detectam luz e também som. Bom, temos em tela um quadro elétrico e diversos sensores de luz para proteção contra arco elétrico. Em geral, são diversos sensores instalados para detecção da luminosidade produzida pelo arco elétrico. E o interessante é que esse sensor pode ser pontual ou, então, uma fibra ótica. Vamos, então, verificar a atuação do sensor na prática. E você verá a grande vantagem para a proteção de pessoas e também dos equipamentos. Temos aqui em tela um painel de 400 volts. É uma situação de simulação e uma corrente de curto-circuito de 7 kA. Percebemos claramente que a situação com proteção foi 10 vezes mais rápido na interrupção da corrente elétrica. Temos uma maior rapidez. Isso traz uma redução da energia incidente do arco sobre o trabalhador. É uma grande garantia de proteção. Vamos, agora, a uma segunda situação, onde temos um painel de 15 kV e uma corrente de curto-circuito de 10 kA. De igual modo, temos a situação sem proteção e com proteção. Observe o vídeo. Mais uma vez, percebemos claramente a grande vantagem e rapidez de atuação do sistema de proteção contra arco elétrico. Tudo isso que você assistiu até agora no vídeo tem por objetivo principal a proteção do trabalhador e, em segundo lugar, a proteção de equipamentos. Perceba o seguinte, o traje de proteção, o equipamento de proteção individual completo, ele protege apenas o trabalhador, proteção da vida humana. No entanto, a proteção contra arco elétrico, o relé, o sensor de som e luz, ele protege o trabalhador e também os equipamentos, porque ele desliga a alimentação daquele quadro, cubículo, daquela instalação, protegendo, então, o trabalhador e equipamentos. É isso aí, pessoal. Valeu, um forte abraço e bons estudos!